Praticamente toda a ala norte do mercado público já está cercada pelos tapumes que vão dar segurança às pessoas que transitarem pelo centro durante as obras de reforma do local. Para evitar possíveis confusões, 50 homens da guarda municipal reforçaram a segurança. Durante a manhã de hoje, um cano de água se rompeu e inundou pelo menos duas lojas que tiveram prejuízo com as mercadorias. Além disso, parte do corredor ficou alagado, o que dificultou a retirada de alguns produtos. Entre os lojistas, reclamações sobre a forma que o processo foi conduzido pela prefeitura e, principalmente, sobre a época escolhida para a reforma, há praticamente um mês do Natal. A expectativa é que a obra seja concluída em três meses. Até o fim desta semana, o prédio estará totalmente liberado para o início das obras. Legenda por Sônia Ruberti